Olá meus amigos, chegando para mais uma aula aqui do Legal Educacional, estamos nos preparando para a primeira fase do 22º exame, você sabe, eu sou o professor Pedro Bonifácio e sigo com vocês aqui no Legal na matéria do direito tributário, ok? São quatro encontros, já tivemos o nosso primeiro encontro, se você está começando o direito tributário por essa aula, eu peço para você voltar e assistir a aula passada, ok? Porque sempre é uma sequência de assuntos, a gente sempre faz a conexão do que vimos na aula anterior ou do que já vimos com o que vamos ver agora. Então no encontro passado, nós trabalhamos com as competências, estamos trabalhando com a competência tributária. Vimos que o tributo como fonte principal de arrecadação para o financiamento da máquina pública, não é verdade? Para financiar os serviços públicos, para financiar os serviços do Estado, é necessário que o tributo possa nascer. O tributo ele nasce com essa necessidade. E como ele é a principal fonte, nós chamamos isso de fonte derivada de arrecadação para sustento da máquina pública, temos então que o tributo é aquele tipo de cobrança, na verdade, que você paga através de uma obrigação de dar dinheiro, você cumpre através de uma obrigação de dar dinheiro. Essa obrigação de dar dinheiro, se você quiser, pode trocar por um bem imóvel, se a lei do tributo permitir. Vimos que tributo é uma obrigação compulsória, escrita em lei, que não nasce de atos ilícitos e cobrado mediante atividade do lançamento. Então vimos os principais elementos que somados de forma cumulativa dão a nós o caráter tributário. Ou seja, aquela cobrança nada mais é do que um tributo. Lembre-se, multa de trânsito, multa por não pagar tributo, ela não é natureza jurídica tributária, porque ela nasce de ato ilícito, nasce em razão de um descumprimento da obrigação. E o tributo, ele não constitui sanção de ato ilícito. Ele sempre nasce derivado de atividades lícitas praticadas pelo devedor. Ok? Falamos também que essa relação tributária, essa relação jurídica é de duas pessoas. Aquele que arrecada o tributo, nós chamamos de sujeito ativo da obrigação. Aquele que paga o tributo, nós chamamos de sujeito passivo da obrigação. Maravilha? Então com isso você consegue mergulhar nos conceitos iniciais do que é um tributo. Vimos que o tributo, ele pode ter cinco nomes diferentes, cinco espécies tributárias. Imposto, empréstimo compulsório, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Só que esses tributos, nessas espécies tributárias, quando a Constituição ofertou, ela trouxe a chamada competência. Para eu saber se Pedro pode criar tributo, eu preciso saber se ele detém? Competência tributária. Meus queridos doutores, quem são as pessoas que receberam competência tributária da Constituição? Foi quem? Foi apenas os entes políticos. Ok? Só detém competência tributária os entes políticos. Então estou falando aqui da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Lembrando que a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, detém competência por serem pessoas jurídicas de direito público. Meus queridos amigos, vamos ver se você se recorda da nossa aula passada. Qual é o único ente público que tem competência bipolar? Ele pode criar tributos tanto do município quanto do Estado. Respondeu você corretamente porque disse Distrito Federal. Ok? O Distrito Federal é o único ente político que tem essa chamada competência dupla. Ele cria tributos da União, perdão, do município e também tem tributos dos Estados. Ok? E aí nós vimos na aula passada também que essa competência ofertada pela Constituição traz alguns poderes. Quem tem a chamada competência significa que tem poderes. Que poderes? Ele pode fiscalizar o tributo, ele pode arrecadar, ele pode legislar e ele pode instituir o tributo. Fiscalizar, arrecadar, legislar e instituir. É o que nós chamávamos de falir. Falir tributo. E para poder falir os tributos, eu preciso saber quem é que pode falir o quê? Quem é que pode criar o imposto? Quem é que pode criar a taxa? Quem é que pode criar a contribuição de melhoria? E para isso, vamos aqui para o nosso quadro, para o nosso quadro, a gente estava estudando as espécies, certo? As espécies de competência. As espécies de competência. Sim ou não? E aí nós vimos já duas espécies, certo? Já trabalhamos com a espécie de competência privativa, que você vai lembrar de imposto, certo? Falamos da competência comum, comum, que você vai lembrar das taxas e das contribuições de melhoria. Vimos as características, que tipos de taxas nós temos, taxa de polícia, taxa de serviço. Falamos que a contribuição de melhoria, ela incide sobre as obras públicas que geram valorização dos imóveis. Enfim, traçamos as principais características sobre taxas e contribuições de melhoria. Isso tudo na competência comum, que significa que todos os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e Federal e Município receberam esse poder. E como receberam esse poder, eles podem criar esses tributos. Estamos bem até aqui? Vamos seguir então com o nosso estudo, agora da competência tributária, vendo uma competência nova. Uma competência nova. Queridos amigos, quando nós vimos a questão da competência tributária comum, esse nome referencia a possibilidade de todos os entes políticos criarem esse tributo. E eu estou falando da taxa e da contribuição de melhoria. Mas nós temos um outro, uma outra competência, que cuja classificação recebe o nome de competência exclusiva. Competência exclusiva. Quando eu falo que alguma coisa tem competência exclusiva, significa que é para alguns, não é para todos. E esse exclusivo significa que só uma pessoa pode exercer essa competência. Que competência é essa? Quem é que pode? A união. A união é o único ente habilitado no exercício da competência exclusiva. Isso significa que ele pode criar empréstimo compulsório, empréstimo compulsório, empréstimo compulsório, empréstimo compulsório, Especiais. Contribuições especiais. Vamos falar um pouquinho desses tributos, vamos falar um pouquinho desse empréstimo compulsório, vamos falar um pouquinho dessas contribuições especiais. Meus doutores, olha só, empréstimo compulsório. Lembra que na aula passada nós explicamos um pouquinho que os impostos nascem como a necessidade do financiamento de atividades públicas que vão atender a coletividade de indivíduos. Todos os indivíduos precisam receber aqueles serviços, por isso temos a competência para os impostos. Depois nós vimos que a segunda geração de tributo nasceu mediante a necessidade de se prestar serviços públicos, só que agora para uma classe de pessoas, para uma categoria de indivíduos. Então não seria justo usar o dinheiro de imposto que todo mundo paga para financiar serviços que são só para alguns. E aí vimos a questão da polícia, que é a taxa de fiscalização, vimos a questão do serviço público específico e divisível. Ou seja, gente, o imposto você paga para atender para atender diversos serviços. Não exige uma contraprestação direta entre arrecadador e devedor, entre contribuinte e ente público. Não existe essa contraprestação direta. Não é verdade? Por isso até o artigo 16 do CTN, o artigo 16 do CTN fala, imposto é aquele que não exige uma contraprestação direta. Eu pago imposto não para asfaltar minha rua, não para iluminar o poste. Você paga imposto para financiar os serviços públicos. Quais? Todos que você possa pensar. Então você não tem essa contraprestação direta. Quando eu falo de taxa, já é diferente. Porque lembra, só paga a taxa de polícia quem é fiscalizado. Então eu preciso dessa contraprestação, eu preciso desse serviço por parte da autoridade para que aí sim eu possa ser submetido a pagar. No caso da taxa que nós vimos de serviço público específico e divisível, é a mesma coisa. Eu preciso receber essa contraprestação para que eu saiba exatamente no que eu vou pagar com relação ao custo daquela prestação daquele serviço. Perfeito? Então a taxa se diferencia de imposto porque enquanto o imposto não tem contraprestação, a taxa exige essa contraprestação. Quando eu falo na questão das contribuições de melhoria, você precisa primeiro da obra pública. Então você tem essa contraprestação, a obra pública. E necessariamente, para poder cobrar a contribuição de melhoria, essa obra pública precisa valorizar os imóveis. Tudo bem? No caso, o imóvel do devedor. Agora, empréstimo compulsório é diferente. A primeira diferença é que esse tributo é o único que prevê restituição. É o único tributo que prevê devolução do dinheiro pago. Por que eu posso afirmar isso? Meus amigos, olha o nome do tributo. Empréstimo. Quando eu te empresto um dinheiro, a minha expectativa é que você devolva, não devolva? Essa é a ideia do empréstimo. O empréstimo é aquilo que você paga, você empresta, mas depois a autoridade te devolve através do pagamento de empréstimo compulsório. Só que esse empréstimo, diferente dos outros que nós estamos acostumados, imagina que você vai no banco pedir um empréstimo, fazer um empréstimo pessoal. O banco pode recusar o empréstimo? Pode, não pode? Porque esse empréstimo dá caráter de facultatividade, de opção. Agora, o nosso empréstimo do direito tributário não poderia dar essa opção, senão ninguém ia querer pagar, a primeira coisa. E segundo, lembra que as obrigações tributárias são compulsórias. Por isso, é chamado de empréstimo compulsório. Para eu pagar esse empréstimo, ele vai ser exigido mediante a necessidade de financiamento de três momentos no Brasil. Eu só posso pedir dinheiro emprestado das pessoas se no Brasil estivermos diante de três movimentos. qualquer um dos três autoriza a União a pedir dinheiro emprestado. Artigo 148 da Constituição, artigo 148, traz para nós quais são esses três casos, quais são essas três situações que exigem o pagamento de empréstimo compulsório. Primeiro, os casos envolvendo guerra externa. Quando eu estou diante de uma guerra externa, eu preciso, eu posso, claro, em criar o empréstimo compulsório. Lembrando que essa guerra externa pode ser a iminência de uma guerra. Não ainda começou a guerra, mas já estamos diante de uma iminência fatal de guerra. Posso cobrar. Posso pedir dinheiro emprestado. A segunda situação descrita no artigo 148 da Constituição Federal é nos casos de calamidade pública. Estamos diante de uma calamidade pública nacional. Recentemente, nós tivemos alguns casos de calamidade pública no município, naquele estado. Como, por exemplo, lá em Mariana, em Minas Gerais, quando rompeu a barreira. Não foi a nação, não foi o Brasil que entrou em calamidade pública. Foi só aquela região. Então, essa calamidade pública, para justificar a criação de empréstimo compulsório, precisa ser uma calamidade pública nacional. A terceira situação, essa mais peculiar ainda, é quando estivermos diante de uma necessidade de um investimento público de caráter urgente e de grande interesse nacional. Então, estamos diante, olha só os requisitos. Estamos diante de um investimento público, uma obra, por exemplo, de caráter nacional e que seja urgente. É necessário aquela obra, por isso, cobrar empréstimo compulsório. Vou dar um exemplo, que poderia, talvez, ter sido criado aqui, conjecturando. A Copa do Mundo, que nós tivemos aqui em 2014. As Olimpíadas, agora, em 2016. Então, esses eventos poderiam ter sido utilizados como circunstâncias de urgência para justificar a criação de empréstimo compulsório. Não foi, ainda bem. Eu até acredito que isso ia gerar um caos. As pessoas já não estavam muito querendo a Copa. Não sei se vocês se lembram naquela época. Várias manifestações para tentar impedir o evento da Copa. Mas acabou acontecendo, enfim, nada de mais grave aconteceu. Essas três circunstâncias, reparem, não são fatos geradores do tributo. Fato gerador não é a guerra. Eu, Pedro, decreto guerra. Vou pagar empréstimo compulsório. Não, não tem sentido. Essas três situações que estão mencionadas no artigo 148, na verdade, são circunstâncias em que o Brasil estiver vivendo que justifica a cobrança de empréstimo compulsório. São situações, são circunstâncias que o Brasil está vivendo que se justifica o empréstimo compulsório. Tudo bem até aqui? Pois bem. Um outro tributo que está dentro da competência exclusiva da União é esse aqui, contribuições especiais. Galera, essa é a quinta geração de tributos. Aqui as contribuições especiais, elas inauguram no direito tributário um novo conceito. Que conceito, Pedro? O conceito de destinação. O conceito de que o tributo, para nascer, precisa ter destinação específica. Precisa estar vinculado a um fundo, a uma despesa específica. Observe o artigo 149 da Constituição Federal. O artigo 149, que ele determina que para o nascimento, para o surgimento das contribuições especiais, é necessária a destinação. Eu não posso pegar aquele dinheiro e usar para qualquer coisa. Quando eu crio as contribuições especiais, o artigo 149 fala somente se tiver destinação. Somente se eu souber para onde vai o dinheiro. Se eu não sei para onde vai o dinheiro, eu não posso criar, de acordo com o artigo 149 aí na sua tela, eu não posso criar as contribuições especiais. O que era muito não previsto no direito tributário. Lembra de imposto? Imposto sequer tem uma vinculação específica. Então, as contribuições especiais inauguram no direito tributário uma nova visão com relação à destinação do dinheiro público. E aí, a Constituição, no artigo 149, ela menciona quatro contribuições especiais. Quatro contribuições. Até para que você possa visualizar mais perfeitamente, três estão no artigo 149 e uma está no artigo 149-A da Constituição. Mas são quatro contribuições especiais. Ele diz assim, as contribuições podem ser chamadas de contribuições sociais, contribuições profissionais, contribuições de intervenção no domínio econômico, que nós conhecemos como CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. E, além, no artigo 149-A, foi criada também a COZIP, Contribuição para a Iluminação Pública. Então, olha que interessante. Quatro formas diferentes de se financiar, se destinar fundo para áreas específicas. Porque o artigo 149, ele diz que só pode criar contribuição se eu informar qual é o fundo, despesa, órgão, para onde vai o dinheiro. Então, reparem. As contribuições sociais, em regra, o dinheiro vai para a PAS. PAS. E a minha PAS aqui é com S, ok? Porque o dinheiro vai para a Previdência Social, para a Assistência Social e para a Saúde. Olha que bonito. Previdência, Assistência e Saúde. As contribuições especiais sociais, o dinheiro vai para a Previdência, para a Assistência e para a Saúde. Tranquilo? As contribuições profissionais, elas têm destino para o sindicato da categoria e também para as entidades de classe. Ok? Entidades de classe. Como, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Então, tanto o sindicato da categoria como a entidade de classe recebe a chamada anuidade. Quem trabalha hoje empregado, quem é funcionário com carteira registrada, todo ano, um dia do seu salário, sai do seu bolso, um dia do salário, sai do bolso e vai para o sindicato. Isso é um tributo, Pedro? É tributo. É uma obrigação de dar, compulsória, criada pelo sujeito ativo União. Não constitui sanção de ato ilícito. Então, todos os elementos de tributo são encontrados nas contribuições sindicais. Então, é um tributo. Estamos bem? Contribuição profissional para as entidades de classe. Para as entidades de classe. Também é um tributo. Então, o que você paga? Você conhece algum psicólogo, algum médico? Eles pagam uma anuidade para as suas entidades de classe. E aí, você automaticamente pensa na OAB. Aquela anuidade que você está louco para começar a pagar. Não é verdade? Você está louco para começar a contribuir com a anuidade da OAB. Meus queridos amigos, tomem muito cuidado com isso. A anuidade da OAB não é considerada tributo. Não é considerada tributo em razão da personalidade jurídica da instituição Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não é considerado uma pessoa jurídica de direito público. Ela foi recebida ali como uma entidade sui generis pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós pagamos anualmente para a OAB aqui em São Paulo, esse ano de 2017, está R$ 927. Olha que absurdo o que a gente paga de anuidade. R$ 927. Em São Paulo, acho que foi esse valor que eu paguei agora esse comecinho de ano. Isso é tributo? Não. Agora, para qualquer outra entidade de classe, psicologia, medicina, arquitetura e urbanismo, tudo isso é tributo. Contribuição profissional. Temos uma outra contribuição especial, chamada de CID, que ela vai financiar a infraestrutura. Infraestrutura. A infraestrutura é financiada pelo dinheiro de CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Então, esses programas de aumento de aeroportos, ferrovias, portos, pesquisas relacionadas ao meio ambiente, tudo isso pode ser financiado com o dinheiro de CID. E, por último, a COSIP. A COSIP é a mais recente das contribuições especiais, porque ela não estava prevista no seu texto original da Constituição, mas, em uma das emendas, foi criada a COSIP, que visa financiar no Brasil, imagina o nome, Contribuição de Iluminação Pública. O que financia a COSIP? Ela financia a Iluminação Pública. A COSIP financia a Iluminação Pública. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior que não podia pagar taxa de iluminação? Ela era inconstitucional pelo Supremo através da criação, da edição da súmula 670? Como não podia cobrar taxa, o que o governo fez, então? Criou a COSIP, que é a Contribuição sobre a Iluminação Pública. Uma outra ferramenta para financiar a iluminação. Porque a contribuição especial, o único requisito que a ela se subordina para poder criar é a destinação. É ter uma despesa com uma destinação específica. Por isso, então, constitucionaliza-se a COSIP. Contribuição sobre a Iluminação Pública. Tudo isso é uma espécie de contribuição especial. Agora, prestem atenção no que eu vou falar. Se você tiver aí com o WhatsApp na mão, deixe ele do lado. Atenção em mim, para que você não caia nessa pegadinha de prova. Prestem atenção. Quando eu falo de contribuição especial, eu estou falando que é uma competência exclusiva da União. Sim ou não? Sim. Quando eu falo de contribuição especial, eu estou falando de uma contribuição que visa financiar várias despesas do Brasil. Agora, reparem. A COSIP não é de competência exclusiva da União. Todas as cobranças de contribuição especial, social, profissional, de intervenção no domínio econômico, é da União. Agora, a COSIP, a COSIP, que foi a última que nós vimos ali, a COSIP, a competência é exclusiva do município e do Distrito Federal. Está vendo ela aqui? COSIP. A COSIP é do município e do Distrito Federal. Não é exclusivo da União. Cuidado com essa pegadinha. A COSIP, a competência é exclusiva do município e do Distrito Federal. Estamos bem até aqui? Tranquilos? Maravilha, meus amigos. Finalizamos, então, mais uma competência. Finalizamos a competência exclusiva, que, como nós acabamos de ver, possibilita a criação de empréstimo compulsório e contribuições especiais. Para criar empréstimo compulsório, estamos em guerra, calamidade pública ou mediante um investimento público urgente de grande interesse. Contribuições especiais têm destinação específica. Todas elas dentro da competência exclusiva da União, com exceção da COSIP, em que a competência é exclusiva do município e do Distrito Federal. Maravilha? Estamos já quase concluindo esse tema de competência. Vamos para a segunda. Lembra que nós temos cinco espécies de tributos. Cinco espécies de tributos. E, por isso, cinco espécies de competência. Vamos para a quarta competência. É a chamada competência extraordinária. Competência extraordinária. A competência extraordinária só pode ser exercida pela União. Competência extraordinária só pode ser exercida pela União. E, com essa competência extraordinária, a União pode criar o Imposto Extraordinário de Guerra, chamado de IEG. Imposto Extraordinário de Guerra. Meus amigos, qual é o momento que estaremos vivendo no Brasil que justifica a cobrança de IEG, Imposto Extraordinário de Guerra? Quando estivermos diante de uma guerra. Se o Brasil, de novo, estiver diante de uma guerra externa, lembra que é possível cobrar empréstimo compulsório, certo? Empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório da União, que depois vai ter que devolver, mas é também possível criar o Imposto Extraordinário de Guerra. Qual vocês acham que vai ser o tributo que a União vai criar se a gente entrar em guerra? Imposto ou empréstimo? Possivelmente o imposto, porque não precisa devolver. Empréstimo compulsório devolve. Pedro, se eu estou falando de imposto, por que ele não se enquadra na competência privativa, que foi a primeira competência que nós estudamos? Meus amigos, o Imposto Extraordinário de Guerra, ele só pode ser exercido pela União, só pode ser cobrado, se estamos vivendo esse momento de guerra. Se nós não estamos em guerra, a União não pode cobrar. Por isso, acabando a guerra, o tributo acaba. Só tomem um cuidado, que a Constituição determina que essa guerra, quando terminar, o imposto será interrompido de forma gradativa. Não vai ser imediatamente. O imposto vai ser interrompido de forma gradativa. gradativamente, o imposto é interrompido em razão do término da guerra, já que a guerra é a circunstância que autoriza o exercício da competência extraordinária pela União. Estamos bem até aqui? Amigos, olha só. Quando você olha para todas essas competências, privativa, comum, exclusiva, extraordinária, a Constituição, lá em 1988, olhou para essa competência e pensou assim. Será que quando eu der essa competência tributária, será que quando eu ofertar essa competência, vai ser suficiente? Será que nós vamos chegar a algum momento no país em que o dinheiro arrecadado vai ser menor do que a necessidade pública? O dinheiro arrecadado não vai cobrir todas as despesas necessárias para o financiamento da máquina pública? Então, a Constituição, em razão dessa possibilidade que foi levantada lá em 1988, ela cria uma quinta competência. E última. Ela cria a chamada competência residual. A Constituição, pensando nesse momento em que nós estamos vivendo, de que pode chegar a uma determinada situação em que o total arrecadado vai ser menor, vai ser menor do que as necessidades públicas, ela então cria essa competência residual. Quem é que pode, ou quem recebeu esse poder? Você já deve estar imaginando, que é a União Federal. A União, ela recebeu esse poder, e com ele, ela pode criar imposto novo, com esse poder, a União pode criar imposto novo, e pode criar contribuição, contribuição social nova. Ok? Ela pode criar imposto novo e contribuição social nova. Lembra aqui da contribuição social, que é o dinheiro que financia a paz? Nós já temos hoje na Constituição algumas modalidades de contribuição social, como, por exemplo, PIS, que é o Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, INSS Empregador, INSS Empregado. Essas modalidades de contribuições sociais já estão previstas na Constituição para o financiamento da paz. Mas pode ser que chegue um dia que a Previdência não consiga se sustentar mais, que a Previdência precise de mais dinheiro. Alguma coisa está te parecendo, está parecendo que estamos agora, nesse momento, né? Algo que está acontecendo agora, nesse momento, no Brasil. A Previdência não está conseguindo se sustentar. Por isso, a Constituição autorizou a União a criar contribuição nova. Já viram falar na CPMF, Contribuição Provisória para a Movimentação Financeira? É isso aqui, ó. É a instituição de uma contribuição social nova. Que até já existiu no Brasil um tempo. As pessoas aí com... Mais experientes, vamos assim dizer, vão lembrar da CPMF, que já existiu na época, há uns anos atrás. Só que agora ela foi extinta do Brasil. Só que se ela voltar, ela vai ser uma contribuição social nova. Está entre o projeto da reforma da Previdência a necessidade de se criar uma CPMF, Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira. Isso será uma contribuição social nova. E isso só é possível ser feito pela União porque ela recebeu um presente da Constituição, que é a competência residual. O mesmo se aplica para imposto novo. Hoje nós já temos muitos impostos na Constituição. Inclusive o IGF, tá, gente? O IGF, quando for criado, não é considerado imposto novo. Porque ele já está na Constituição. Agora, pode nascer um imposto novo desde que a situação prevista para pagamento não já se tenha para outro imposto. Como assim, Pedro? Olha só. Você já paga hoje o imposto? Você já paga hoje o imposto para custear a despesa de ser proprietário de veículo automotor? Certo? Você já paga esse imposto, que é o IPVA. Você já paga o imposto, que é ser proprietário de imóvel urbano. Esses fatos geradores não podem ser repetidos se a União quiser criar imposto novo. Então, quando ela cria imposto novo, ela tem que escolher um fato gerador inédito. Uma situação que hoje não é cobrada de imposto no Brasil. Eu sempre dou um exemplo para os alunos que agora a gente está vivendo um momento de vida mais saudável. As pessoas estão procurando fazer esporte, uma alimentação mais saudável. E com isso elas estão comprando bicicletas. Você vai na rua, aqui em São Paulo de domingo, você passa aqui em vários lugares, várias praças, você vê a galera de bicicleta. Pergunto, hoje você paga algum imposto por ser proprietário de bicicleta? Não. A União, ela pode criar esse imposto? Pode. Qual é o nome da competência que ela vai estar exercendo? Residual. Porque ela está criando um imposto que é novo, em que o fato gerador da obrigação ainda não foi criado para nenhum outro imposto já narrado na Constituição Federal. Ela não pode criar o imposto que é a propriedade de veículo automotor, a oferir renda, prestar serviço, porque isso já existe. Agora, se ela quiser criar o imposto para sustentar aqueles que são proprietários de bicicleta, ela poderá. Porque esse fato gerador é inédito. Não existe na Constituição. Só que a base de cálculo que ela vai escolher também para tributar, qual é a minha referência para tributar? No IPVA, por exemplo, usa-se o valor do carro. No IPTU, usa-se o valor da casa. Não é verdade? No imposto de renda, usa-se o valor da renda. E no imposto da bicicleta? Qual é a base de cálculo que eu vou usar? Posso usar o valor da casa? Posso usar o valor do carro? Claro que não. Porque essas bases de cálculo já existem para outros impostos. A União está autorizada a criar imposto novo, desde que o fato gerador o fato gerador seja novo. E além do fato gerador ser novo, a base de cálculo também tem que ser nova. Então imagino eu que se ela fosse criar o imposto sobre a bicicleta, a base de cálculo seria o valor da bicicleta. O valor pago, o valor de mercado ofertado por aquela bicicleta. Isso é tributo novo. Isso é exercício da competência residual. Só a União pode exercer essa competência. Ok? Meus amigos, isso então é chamado poder de tributar. Essa distribuição que a Constituição fez de competência, dando para cada ente público um pouquinho de tributos, isso faz com que esses entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possam se sustentar, possam sobreviver para poder financiar as suas despesas públicas, pagar salário de servidores, poder financiar a saúde, a segurança, a educação. Não é verdade? O pessoal lá do Espírito Santo está sabendo bem o que é a falta de segurança nesses últimos dias aí. Vocês têm vindo, provavelmente, na mídia, a grande repercussão com relação a isso. Tá bom? Então, para o financiamento dessas atividades, esse é o chamado poder de tributar. É a autorização que a Constituição deu para que os entes públicos possam criar os tributos. Tranquilo? Só que a Constituição, ela teve uma outra preocupação. Quando ela pensou em dar esse poder, ela pensou, será que os entes políticos, quando eu der esse poder a eles, eles não vão ficar se achando? Existe um ditado no Brasil, né, que quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Será que os entes políticos, esse ditado também vale? A Constituição ficou preocupada. E aí eu paro aqui para fazer uma reflexão com vocês sobre isso. Vocês já pensaram que hoje nós temos um imposto cobrado pela União que é pago por, acho que, a maior quantidade de indivíduos no Brasil. É um imposto muito noticiado, é um imposto muito famoso, que hoje ele é representado por um animal, esse imposto. De tão famoso que ele ficou, que escolheram um animal para representá-lo. Que imposto que eu estou falando? Imposto de renda, certo? Você já parou para pensar hoje qual foi o animal que a União escolheu para simbolizar esse imposto? O leão. Não é verdade? E por que a União escolheu o leão para simbolizar o imposto de renda? Por que ela não escolheu o gato, o cachorro? Acho que ia ficar até mais amigável, né? Se ela escolhesse uma criatura do reino animal um pouquinho mais simpática. Será que ela talvez não esteja querendo passar para nós um caráter de rei? Um caráter de que eu te cobro e se você reclamar eu te mordo? Imagina escapar da mordida de um leão? Você já conhece alguém que sobreviveu e correu de um leão? Não dá. Então talvez a União queira passar esse caráter. Essa característica de que ela é o leão e que você não pode reclamar. Você tem que aceitar a tributação como ela é. Meus amigos, sinto muito. A União se acha um leão. Mas quando ela estiver tributando ela não passa de um gatinho. O que eu quero dizer? A Constituição, ao mesmo tempo que deu esse poder que disse a ela, você vai poder cobrar imposto sobre a renda das pessoas ela impôs regras. Ela determinou limites para que esse exercício da competência não extrapole os seus direitos e garantias individuais. Por isso a Constituição oferta a competência mas barra, limita com esses limites tributários. Que na sua prova, eu vou escrever aqui esses limites essas regras essas regras constitucionais que acabam limitando o exercício da competência tributária nós vamos chamar essas regras de princípios princípios tributários. Princípios tributários. Ou seja, meus queridos amigos eu posso cobrar as pessoas eu ente político, né? União Estado Distrito Federal e Municípios mas para que eu possa exercer essa competência eu preciso respeitar os princípios que nada mais são do que limites ao exercício da competência tributária. limites ao exercício da competência tributária. Eu fico imaginando se não tivesse esses limites se a União já se acha um leão hoje que seria de nós, né? Se não tivesse esses limites ao exercício da competência tributária. Limites ao exercício da competência tributária. Então toda vez que eu falar princípio da legalidade princípio da idronomia princípio da anterioridade o que é tudo isso? Limites regras ao exercício da competência. Quem determina esses limites quem impõe quem dá as regras é a Constituição Federal. Ok? Então todos os limites os princípios tributários estão escritos na Constituição Federal. O exercício da competência é uma faculdade do legislador do ente político. Ele tem esse poder. Mas se ele exercer ele precisa respeitar os limites tributários. Ok? Queridos esse tema princípios tributários ele é muito importante para a sua prova. Eu diria que caso você não tenha tempo de estudar nada no direito tributário só em último caso ok? Não consigo estudar mais nada Pedro. Vá estude princípios. Desde que a Getúlio Vargas virou a banca examinadora do exame de ordem alguns anos atrás ela sempre sempre em todas as provas de primeira fase pergunta princípios tributários. pelo menos uma questão nós temos quatro. Já teve exames que das quatro questões três abordaram regras de princípios tributários. De tão importante que é essa matéria. Por isso meus amigos não deixem de estudar os princípios tributários. Ok? No exame agora de segunda fase último exame número 21 das quatro perguntas que nós temos na segunda fase três três era sobre princípios. Das quatro perguntas dissertativas três respostas estavam fundamentadas em princípios tributários. A tese da peça estava fundamentada em princípio tributário. O vigésimo exame a tese da peça fundamentada em princípios tributários. E na primeira fase uma questão de princípio. toda prova do exame de ordem cai uma questão envolvendo o princípio tributário. Por isso não deixe de estudar no nosso material que está disponível na plataforma e assistir as nossas aulas possivelmente eu termino hoje ainda de falar de princípios você consegue esgotar toda essa matéria. É muito muito importante você conhecer os princípios tributários. Eu digo até que corresponde a 40% do conteúdo de um bom advogado no direito tributário. conhecer os princípios constitucionais. Conhecer quais são os limites que o ente político precisa respeitar quando ele estiver realizando o exercício da competência tributária. Ok? E eu vou aqui para a nossa tela para a gente começar então o estudo do nosso primeiro princípio tributário. Vamos lá? Iniciar aqui e inaugurar esse tema chamado de princípios tributários. vou inaugurar esse tema e o primeiro princípio que nós vamos aprender é o princípio da legalidade tributária. princípio da legalidade tributária que está lá no artigo 150 inciso 1 da Constituição Federal. artigo 150 inciso 1 da Constituição. Qual é a ideia desse limite? Qual é a ideia dessa limitação constitucional chamada pela doutrina como princípio da legalidade? Artigo 150 inciso 1 da Constituição Federal. Diz assim para você criar um tributo para você aumentar o tributo. Imagina, quero criar, quero aumentar ou quero reduzir o tributo, deixar ele mais barato, a gente fica feliz quando ele faz isso, ou até mesmo provocar a extinção desse tributo. eu quero extinguir o tributo. Para poder realizar esses quatro atos no direito tributário, criar, aumentar, reduzir e extinguir, eu preciso de uma lei ordinária no direito tributário. A legalidade vem da ideia de lei. Eu preciso de lei para regular o tributo. eu preciso de lei para criar, para aumentar, para reduzir e para extinguir. Eu só posso criar, aumentar, reduzir, extinguir se for por meio de lei. E essa lei é basicamente uma lei ordinária. Eu costumo dizer aos meus alunos que é a lei ordinária que cria o tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. é a lei ordinária que cria o tributo. O imposto, a taxa e a contribuição. Tudo bem? No direito constitucional, você aprendeu com a professora Bruna que as leis são ordinárias ou complementares. No nosso caso, do direito tributário, basta uma simples lei ordinária para realizar esses quatro atos com relação ao tributo. Contudo, contudo, como na vida nem tudo é regra, nós temos exceções. Então, você vai lembrar que para criar, aumentar, reduzir ou extinguir, basta a lei ordinária. Exceto, exceto a GSI. Olha que interessante, para ajudar você a lembrar. é a lei ordinária que cria o tributo. Sim ou não? Sim. Exceto a GSI. Os tributos que estão aqui na GSI só podem ser criados, aumentados, reduzidos e extintos com lei complementar. Só quatro precisam de lei complementar. Todo o resto é lei ordinária, que vem. Primeiro, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Basta lei ordinária. Segundo, empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Basta lei ordinária. contribuições contribuições sociais residuais. Lembra? Aquelas contribuições novas. Contribuições sociais residuais. Lembra que o dinheiro de contribuição social financia a paz. Se eu quiser criar uma nova contribuição social, eu posso, desde que seja por lei, complementar. e, por último, os impostos residuais. Então, lembre, é a lei ordinária que cria o tributo, exceto a GSI. IGF, empréstimo compulsório, contribuições sociais residuais e os impostos residuais. É a lei ordinária que cria o tributo, exceto a GSI. É a lei ordinária que cria o tributo, exceto a GSI. IGF, empréstimo compulsório, contribuições sociais residuais e o imposto residual, que é o imposto novo e a contribuição social nova. Esses quatro atos, para serem manipulados pelo legislador, precisam obrigatoriamente de lei complementar. Esses quatro precisam de lei complementar e não lei ordinária. Tudo bem, meus amigos? E lembrando que só precisa obrigatoriamente de lei para esses quatro atos. Criação, aumento, redução e extinção. se você, por exemplo, quer promover a alteração da data de vencimento, eu quero alterar a data de vencimento do tributo. Isso não precisa de lei. Porque eu não estou criando, aumentando, reduzindo ou extinguindo. Eu só estou apenas alterando a data de vencimento. Esses quatro atos, eu dependo de lei ordinária, exceto a GSI. Esses quatro atos, eu dependo de lei ordinária, exceto a GSI. Tudo bem, queridos amigos? Espero que isso esteja aí já sendo encarnado aqui, memorizado por você. Tá bom? A gente faz uma pausa agora, um intervalinho para que ela tomasse aquele copo d'água. Na volta, a gente continua estudando mais ainda sobre o princípio da legalidade, que é um dos princípios bem importantes para a prova. Até mais. Tchau. 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 Voltando, meus amigos, para mais uma segunda parte daqui da nossa aula de direito tributário. No bloco anterior, nós estávamos vendo a respeito do princípio da legalidade tributária. A necessidade, se a autoridade fiscal, se a União, Estado, Distrito Federal e Município quiser criar, aumentar, reduzir ou extinguir, ele só pode fazer isso mediante a criação por uma lei ordinária, exceto a GECI. A GECI precisa de lei complementar para que os atos possam ser praticados. Maravilha. Bom, vamos aqui comentar alguns detalhes importantes com relação ao princípio da legalidade. Então, vou colocar aqui. Detalhes importantes. Importantes é porque caem na OAB. Se caem na OAB, nem preciso dizer que você precisa saber. Primeiro detalhe importante. Vamos colocar aqui. Letra A. Galera, tomem cuidado que aumento, aumento, aumentar é diferente de correção monetária. Ok? Aumentar é diferente de correção monetária. E que sentido, Pedro? O dinheiro, ele se desvaloriza com o passar do tempo. Então, para que aquele 10 reais? Uma vez eu vi uma propaganda no Facebook dizendo que há 10 anos atrás, com 1 real, a gente comprava um monte de coisa. Hoje, com esse mesmo 1 real, a gente já não compra mais nada. Não é verdade? Por quê? Porque o dinheiro ele vai perdendo o seu valor. O dinheiro perde o seu valor principal. Portanto, toda vez que eu quero recompor um certo montante de dinheiro, comparando com o ano anterior ao ano vigente, eu aplico a chamada correção monetária. Correção monetária não significa aumento. Significa meramente uma recomposição inflacionária. Ok? Então, para praticar essa correção monetária, normalmente, se usa os índices inflacionários do período. Os índices de inflação do período. Ok? Para que seja caracterizado uma correção monetária, eu estou promovendo uma correção pelo índice de inflação. Tranquilo? Agora, se eu estiver fazendo um aumento, significa que esse aumento é acima do índice de inflação. Acima da inflação. Então, aparece assim na sua prova. Prefeito da cidade de São Paulo, corrige monetariamente o IPTU. Prefeito da cidade de São Paulo, corrige monetariamente o IPTU. O que ele está fazendo? Ele está apenas recompondo pelos índices de inflação. Ele está apenas aplicando a desvalorização daquele período. O ano passado, acho que fomos em torno de 7%, 6%. Ele pega essa atualização monetária, aplica sobre a base de cálculo e descobre aumento do tributo. Tanto no aumento quanto na correção, para o contribuinte, corresponde um aumento, porque ele vai pagar mais, vai ficar mais caro. Mas, juridicamente, o Supremo entendeu, e o STJ, que quando a Constituição trouxe aumento, ela não estava se referenciando à correção monetária. Aumento é uma coisa. É o aumentar acima do índice de inflação. Correção monetária, aí sim, é eu respeitando o índice inflacionário, aplico sobre a base aquela atualização. Que conclusão chegamos em cima disso? É a seguinte. Para corrigir monetariamente, não precisa de lei. Para corrigir monetariamente, não precisa de lei. Súmula 160 do STJ. A súmula 160 do STJ, ela diz que para corrigir pelos índices de inflação, não precisa de lei. Então, se aparecer na prova que o prefeito fez por decreto, fez por portaria, tudo isso pode, porque não precisa de lei. Agora, se ele está aumentando, isso significa que ele está praticando um aumento acima da inflação, aí para aumentar, como nós já vimos, para aumentar, você precisa de lei. Para aumentar, você precisa de lei. Para aumentar, você precisa de lei. Combinado, meus amigos? Combinado? Perfeito. Vamos aqui para uma segunda informação importante com relação ao princípio da legalidade, que diz que criação, aumento, redução e extinção precisa de lei, exceto a CG. Para criar, aumentar, reduzir e extinguir, precisa de lei, exceto a CG. Segunda informação importante, ok? Segunda informação importante. A gente sabe que os tributos, eles têm uma função arrecadatória, não é verdade? Já falei isso algumas vezes aqui. Para financiar as atividades do Estado, para financiar as atividades públicas, o governo vai lá e cria o imposto. Só que tem alguns impostos que eles não têm esse papel meramente arrecadatório. Tem alguns impostos que têm um papel muito mais importante no Brasil, que é, inclusive, de regular o mercado financeiro, através do estímulo de certos comportamentos ou desestímulo de certos comportamentos. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Nós passamos pelo Brasil agora, o Brasil passou agora por um momento muito particular, de uma crise econômica muito forte, que faz com que as pessoas comecem a mudar seus hábitos, principalmente de consumo. Isso afeta diretamente as indústrias, que são hoje as principais produtoras de bens de consumo. Então vamos imaginar, por exemplo, saiu uma pesquisa agora no finalzinho de 2016, que o Brasil vendeu aproximadamente 2,5 milhões a menos de veículos do que 2015. Olha só que impacto a indústria automobilística pela não produção de 2,5 milhões de carros teve. Automaticamente, como ela não está vendendo, ela para de produzir. E se ela para de produzir, ela demite funcionário. É cíclico o negócio. Não tem como escapar. Se deixou de comprar, deixa de produzir, demite. Uma política que o governo pode, atuando no poder que ele tem de regular o mercado, estimulando comportamentos, é através da redução do IPI. Porque a gente sabe que um dos impostos que incidem sobre o preço final do carro é o imposto de produto industrializado. Se o governo quiser baratear o preço do carro, uma das formas que ele tem é reduzindo o IPI. Deixar de arrecadar o IPI para que o mercado volte a ficar aquecido. Quando passa na televisão que aquele seu carro que você queria tanto comprar custava 50, agora está 40, você vai na hora na concessionária porque você não quer perder essa oportunidade que o governo está ofertando. Nós tivemos uma época no Brasil que o dólar estava quase um para um. Foi uma época muito boa. Um real, um dólar. O que as pessoas tiveram a prática de fazer? Ir para fora do Brasil, ir para os Estados Unidos, por exemplo, Miami, Nova York, fazer compra. Porque a roupa lá, você sabe, os bens de consumo nesses países têm um atrativo no seu preço muito maior do que o do Brasil. Só que com isso, as indústrias brasileiras começaram a reclamar. Falando, e agora? Ninguém mais compra produto interno. Como é que nós vamos competir? Como é que a gente vai produzir? O governo fez uma política econômica e aumentou naquela época o imposto na importação. Por que ele fez isso? Se eu aumento o imposto de importação, quando você chega no Brasil, o valor do produto fica tão caro que você não vai mais comprar lá fora. Reparem, então, que são políticas econômicas que o governo pode aplicar no mercado financeiro com o objetivo de regular nossa conduta, de regular o nosso comportamento. Por isso, eu falo sempre que alguns impostos que têm esse papel são chamados pela doutrina de impostos extras fiscais. Imposto extrafiscal. O que é o imposto extrafiscal? É aquele imposto que tem um papel regulador. É aquele imposto que tem o papel de regular o mercado. Se eu diminuo o IPI, as pessoas vão lá e compram. Se eu aumento o imposto de importação, as pessoas começam a comprar produto interno. Então, a política econômica para esses impostos, que têm esse papel de regular mercado, eles são chamados de extras fiscais. Quais são eles? Hoje são quatro. Imposto de importação. Exportação. O IOF, que é aquele imposto que incide sobre as operações financeiras. Se você faz um empréstimo no banco, você paga IOF. Se você faz um seguro de vida, de carro, de casa, você paga IOF. Se você faz a troca do câmbio, de dólar para real, de real para euro, você paga IOF. E o outro imposto é o IPI. Imposto de produto industrializado. Esses quatro impostos que recebem esse carimbo de serem extras fiscais, ou seja, reguladores de mercado, esses quatro impostos, para reduzir, reduzir, ou, para reduzir ou aumentar, não, 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 precisam de lei. Para reduzir ou aumentar, não, precisam de lei. A ideia aqui, meus amigos, quando eu falo em redução e aumento, é poder trazer esse dinamismo. O mercado financeiro, ele é dinâmico. Eu lembro que na época que o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, em novembro de 2016, à noite, o dólar tinha fechado a cotação em 3,30, 3,33. Foi o anúncio que ele tinha ganho. No dia seguinte, a Bovespa já abriu, valendo o dólar 3,25. Ou seja, 10 centavos de um dia para o outro, que é muito impacto econômico isso. Então, para que essa celeridade que o mercado financeiro exige, não se subordinaria à lei, não seria algo lícito esperar a lei, lícito no sentido de veloz, de rápido. Por isso que a Constituição separou para esses quatro impostos a exigência de lei. Porque se eu preciso dar dinamismo para reduzir e aumentar, eu não posso subordinar o processo moroso de criação de lei. Hoje, no Brasil, para você criar uma lei é bem difícil. Ainda mais em âmbito federal. Portanto, se para reduzir ou aumentar não precisa de lei, eu posso fazer isso por decreto, eu posso fazer isso por portaria, qualquer ato do poder executivo. Qualquer ato do poder executivo para esses quatro impostos. Importação, exportação, IOF e IPI. Tudo bem, meus amigos? Essa informação é extremamente importante com relação a essa exceção. E tomem só muito cuidado que essa exceção só se aplica na redução e no aumento. Para reduzir e para aumentar. Se eu quiser criar o imposto, preciso de lei. Se eu quiser extinguir o imposto, eu preciso de lei. Só não precisa de lei o aumento e a redução. Os outros atos obrigatoriamente precisam de lei em homenagem ao princípio da legalidade tributária. Em homenagem ao princípio da legalidade. Ainda falando sobre esse princípio, que é extremamente importante para vocês, porque cai muito na nossa prova de segunda fase, e eu diria a vocês que eu aposto nesse princípio para essa prova. Na prova passada, quem foi aqui nosso aluno e acabou não logrando muito sucesso na OAB, em razão da dificuldade que a prova se demonstrou, mas quem assistiu minha aula de revisão, na quinta-feira que eu dei antes da prova, eu falei, ó gente, vai cair o princípio da irretroatividade. E exatamente esse princípio caiu no domingo. Para essa prova, eu aposto nesse princípio aqui, tá bom? Legalidade tributária. Legalidade tributária. Coloca um asterisco aí no seu caderno, na sua anotação, para você estudar esse princípio. Para você estudar esse princípio. Segundo, terceira informação importante com relação ao princípio da legalidade. Lembra que a ideia do princípio da legalidade é proteger o tributo da vontade do povo. Ou seja, eu só pago o tributo se o povo deixar. porque não é a lei que cria o tributo. A lei é o instrumento jurídico criado pelos representantes do povo. Poder legislativo. Então não é o Michel Temer que cria o tributo. Não é o governador que cria o tributo. É a lei através dos representantes do povo. Tudo bem. Só que nós temos alguns atos criados pelo poder executivo, agora mais estritamente falando do presidente da república, que são atos com força de lei. Você já deve estar sabendo do que eu estou falando, que é a medida provisória. A medida provisória, como o próprio nome já diz, é uma medida provisória, tem um tempo, criado pelo presidente da república com força de lei. O artigo 62 da constituição, o artigo 62 fala isso. em casos de relevância e urgência, o presidente da república poderá editar medidas provisórias com força de lei. E aí a pergunta que a prova vai te fazer é medida provisória pode regular tributo? Nossa resposta será sim. Ok? Medida provisória pode regular. medida provisória pode regular tributo ser convertida em lei. Ok? Então não basta medida provisória para poder começar a cobrar. Só pode cobrar medida provisória se convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, eu não posso cobrar medida provisória. Ok? porque não posso cobrar tributo com medida provisória. Porque eu preciso que ela seja convertida em lei. Isso está escrito no artigo 62 parágrafo segundo da Constituição. Tá bom? Artigo 62 parágrafo segundo da Constituição. Medida provisória depende de lei para que ela possa valer. Hoje a vigência de uma medida provisória de 60 dias prorrogáveis por mais 60. passou esses 120 dias se a medida provisória não for criada aí sinto muito se ela não for convertida em lei aí eu não posso cobrar. Tá bom? Eu só posso cobrar a medida provisória com relação a tributo se ela for convertida em lei. Artigo 62 parágrafo segundo da Constituição Federal. Tudo bem? Para a gente encerrar esse princípio guardem essa frase que eu vou falar para vocês. Guardem essa frase. matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar. Guardem essa frase. Matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar. Matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar. O que eu estou querendo dizer com isso? Medida provisória pode regular tributo exceto se for assunto de lei complementar. É proibido medida provisória regular assuntos de lei complementar. Matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar. artigo 62 parágrafo primeiro inciso 3 artigo 62 parágrafo primeiro inciso 3 matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar. Artigo 62 parágrafo primeiro inciso 3 da Constituição Federal. Está aí na sua tela. Pedro, então você quer me dizer que se, por exemplo, eu criar o imposto sobre grandes fortunas eu posso criar o imposto sobre grandes fortunas por meio de medida provisória? Lembra é a lei ordinária que cria o tributo exceto a CG exceto a GSI exceto a GSI é a lei ordinária que cria o tributo exceto a GSI que era a letra G IGF o IGF ele exige lei complementar meus amigos então eu não posso regular o IGF por meio de medida provisória porque é matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar então é a lei ordinária que cria o tributo exceto a GSI nem por MP é a lei ordinária que cria o tributo exceto a GSI que nem por MP pode ser criada a GSI precisa de lei complementar e matéria de lei complementar medida provisória não pode tratar tudo bem medida provisória não pode tratar com isso então a gente finaliza o princípio da legalidade aquele princípio que eu aposto para sua prova agora no 22º exame se eu acertar vai ser ótimo para nós princípio da legalidade como um princípio importante vamos aqui então para o segundo princípio sem perder tempo já vamos aqui para o segundo princípio tributário que eu chamo de princípio da irretroatividade princípio da irretroatividade artigo 150 no inciso 3 a letra A da constituição princípio da irretroatividade artigo 150 inciso 3 a linha A da constituição o que trata o princípio da irretroatividade do artigo 150 inciso 3 letra A guardem essa frase eu gosto muito de frases porque na na prova da OAB você tem que memorizar galera então para memorizar você precisa criar mecanismos mnemônicos na sua cabeça mecanismos que te ajudem a lembrar da música te ajudem a lembrar do texto então criar uma música criar uma frase para que você consiga lembrar do instituto do direito então o princípio da irretroatividade lembrem-se disso olha a frase é a lei vigente a época do fato é a lei vigente a época do fato que regula o ato é a lei vigente a época do fato que regula o ato é a lei vigente a época do fato que regula o ato o que isso quer dizer Pedro Henrique isso quer dizer o seguinte meus amigos olha só que interessante imagina que em 2014 eu Pedro alfira a renda e por isso tinha que pagar imposto de renda certo? porque se eu alferi a renda eu pago imposto de renda só que como eu estava sem dinheiro eu não paguei e nessa época que eu pratiquei esse fato gerador estava no Brasil vigorando a lei A ok? só que agora chegou 2017 eu quero quitar minhas dívidas o governo federal está liberando o fundo de garantia das contas inativas vou pegar o dinheiro e vou quitar o meu tributo quero quitar o imposto de renda de 2014 ok? então agora 2017 eu resolvo pagar esse imposto de renda de 2014 só que quando eu resolvo pagar agora eu descubro que está vigente no Brasil a lei B do imposto de renda aquela lei que eu tinha a lei A não existe mais agora agora no Brasil a lei B e aí a pergunta clássica de prova qual lei eu observo para pagar o imposto hoje a lei vigente a época do fato gerador ou a lei nova que surge no dia que eu pago lembra da frase do princípio da irretroatividade é a lei vigente a época do fato que regula o ato quando que eu pratiquei o fato gerador 2014 ou 2017 qual é a lei que eu vou aplicar a lei A ou a lei B lei A porque é a lei vigente a época do fato que regula o ato por mais por mais que agora essa lei B tenha revogado a lei A essa lei B só se aplica para fatos que eu praticar a partir de agora porque no direito tributário não pode a norma nova a lei nova retroagir não pode a lei nova produzir efeitos para fatos do passado isso até gente para preservar a nossa segurança jurídica porque quando eu oferi renda em 2014 eu esperava pagar o imposto daquele jeito se em 2017 aumentou eu não posso ser prejudicado sobre o fato do passado porque no direito tributário vale a regra que a lei vigente a época do fato que regula o ato é a lei vigente a época do fato que regula o ato exceto exceto tudo na vida tem exceção exceto reparem se a lei nova exceto se a lei nova fixar uma penalidade exceto se a lei nova fixar uma penalidade mais benéfica ao contribuinte exceto se a lei nova fixar uma penalidade mais benéfica para o contribuinte Pedro o que é penalidade no direito tributário quando você não paga um tributo qual é a pena que você sofre por não pagar o tributo você vai pagar uma multa certo então quando eu falo em penalidade no direito tributário eu estou falando de multa quando a multa é mais benéfica na lei nova e reparem só a multa só multa ela é mais benéfica na lei nova eu aplico a lei nova lembra que eu pratiquei o fato gerador em 2014 do imposto de renda vigorando a lei A nessa oportunidade a lei dizia que o tributo era de 100 reais e a multa era de 50 ok imagina que o tributo a pagar era 100 multa de 50 porque pagou fora do prazo não paguei a multa e nem paguei o tributo em 2017 agora eu resolvo pagar quando eu resolvo pagar em 2017 eu descubro que a lei B diz agora que o tributo esse tributo custará 50 reais e a multa custa só 25 entende a multa agora é de 25 e o tributo de 50 e no dia que eu pratiquei o tributo era de 100 a multa era de 50 e agora quanto que eu vou pagar meus amigos reparem é a lei vigente a época do fato que regula o ato qual era a lei vigente quando eu pratiquei o fato 2014 qual o valor do tributo que eu pago 100 ou 50 100 reais mas se a multa mais benéfica aplica a lei nova quanto era a multa quando eu pratiquei o fato gerador 50 quanto é a multa agora 25 vou pagar de multa 50 ou 25 25 porque agora a multa é mais benéfica e quando a lei nova fixar a multa mais benéfica eu posso aplicar a lei nova não vale a lei vigente a época do fato Pedro mas o tributo também é mais barato não é melhor o contribuinte pagar 50 ao invés de 100 o direito tributário não funciona assim não é sempre que a lei for mais benéfica vai retroagir a lei só pode retroagir de forma mais benéfica se ela fixa uma penalidade mais barata para o contribuinte se a multa for mais barata mais benéfica para o devedor ok só nessa condição quando a multa é mais benéfica tudo bem até aqui? só nessa condição guardem é a lei vigente a época do fato que regula o ato essa é a regra no direito tributário exceto quando eu estou falando de multa mais benéfica para o devedor maravilha meus amigos com isso então a gente continua aqui finalizando mais um princípio tributário que seria o princípio da irretroatividade princípio da irretroatividade e agora nós vamos para o terceiro princípio na prova passada só para eu terminar esse princípio caiu ele e aí o enunciado dizia que a lei nova fixou um tributo mais caro e uma multa mais cara olha aqui que é o que normalmente acontece o tributo ficou mais caro e a multa ficou mais cara qual é o valor do tributo? aquele da lei vigente a época do fato qual é o valor da multa? também vai ser o da lei vigente a época do fato porque eu só posso retroagir a multa quando ela for mais benéfica para o contribuinte você concorda que essa multa mais cara piora a vida do contribuinte? então eu não posso piorar a vida dele eu só posso aplicar a multa mais benéfica na lei nova se não vale a lei vigente a época do fato gerador tudo bem? pois bem vamos ao terceiro princípio tributário terceiro princípio tributário princípio da anterioridade princípio da anterioridade artigo 150 princípio da anterioridade artigo 150 inciso 3 alíneas B e C da constituição ok? princípio da anterioridade artigo 150 nos incisos 3 no inciso 3 perdão alíneas B e C da constituição federal guardem o seguinte qual é a ideia desse princípio da anterioridade guardem essa ideia o princípio da anterioridade ele tem uma ideia da não surpresa eu quero evitar a surpresa por parte do contribuinte eu quero evitar o susto por parte do contribuinte por isso eu criei o princípio da anterioridade tributária eu quero evitar a surpresa eu quero evitar dar o susto por parte do contribuinte então o que nós fazemos nesse caso toda vez que o ente público toda vez que o ente público cria um tributo cria um tributo ou aumenta o tributo quando ele cria e quando ele aumenta você concorda que você fica surpreso? você fala poxa estava aqui tão certinho com as minhas contas agora eu vou lá vou eu pagar mais imposto lá vou eu pagar mais tributo então quando se cria um tributo novo no Brasil ou quando se aumenta esse tributo novo nós temos um problema na legislação nós temos um problema no bolso do contribuinte e a constituição ela ficou preocupada com isso ela falou se o ente político aumentar o tributo eu não quero que ele seja cobrado imediatamente quando o ente público cobra o tributo eu não quero que ele seja cobrado que ele pague imediatamente esse valor mais alto esse tributo novo por isso toda vez que eu crio um tributo ou toda vez quando eu provocar o aumento desse tributo toda vez que eu crio ou toda vez que aumento vai valer a regra toda vez que cria aumenta vai valer a regra que só pode exigir o pagamento desse tributo no próximo exercício financeiro ok eu só posso exigir esse tributo só posso criar ou aumentar um tributo e cobrá-lo quando começar o próximo exercício financeiro o que significa isso eu só posso cobrar esse imposto a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte 1º de janeiro do ano seguinte essa é uma oportunidade que a legislação dá ao contribuinte de evitar a surpresa de ser pego desprevenido na hora de pagar o tributo portanto o ente político você pode criar e aumentar lembra que precisa de lei ordinária exceto a CG a GSI que precisa de lei complementar exceto a GSI que precisa de lei complementar em regra eu aumento por lei ordinária mas só posso cobrar a partir do próximo exercício financeiro o que significa que eu só posso exigir o pagamento desse tributo novo ou desse tributo no valor maior no valor mais caro a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ok essa é a ideia do princípio da anterioridade é claro que o nosso legislador ele também ele é atento as as espertezas do ente público em que sentido esse tributo ele tem o objetivo esse princípio de evitar a surpresa certo vamos imaginar que o ente público resolve aumentar o tributo dia 30 de dezembro ele vai lá através de uma sessão extraordinária aprova ali a o tributo vou falar isso um caso bem comum agora netflix netflix vai passar a pagar iss imposto sobre serviços o youtube vai passar a pagar iss o spotify vai passar a pagar iss eles não pagavam antes então pra eles você concorda que esse tributo é novo então foi criado pra eles esse tributo só que o presidente michel temer publicou essa lei no dia 29 de dezembro de 2016 olha a data que ele publicou 29 de dezembro de 2016 quando ele criou essa lei dia 29 de dezembro de 2016 ele só precisava esperar o que gente pra começar a cobrar do netflix próximo exercício financeiro que seria primeiro de janeiro já de 2017 sim ou não foi dia 29 de dezembro de 2016 que ele criou a lei já poderia cobrar a partir do dia 1 aí o contribuinte ia ser pego de surpresa concorda? porque dia 29 de dezembro dia 30 você não está olhando o diário oficial você está curtindo ali o final do ano festejando com a família por isso a constituição disse assim além de esperar o próximo exercício financeiro eu preciso que o intervalo mínimo considerado seja de 90 dias entre a data da criação e do aumento do tributo ou seja quando eu crio ou aumento um tributo eu tenho que esperar o próximo exercício financeiro eu tenho que esperar começar o dia 1 de janeiro do ano seguinte desde que desde que se tenha um intervalo mínimo de 90 dias ou como alguns chamam nonagesimal e outros chamam de noventena ok então ó próximo exercício financeiro que é o 1 de janeiro do ano seguinte 90 dias ou nonagesimal ou ainda noventena tudo isso é sinônimo tranquilo? então guardem isso na sua mente se o tributo for criado ou aumentado ele só vale a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte desde que se tenha um intervalo mínimo de programação do contribuinte de 90 dias ele não pode ser surpreendido lembra que eu estava dando o exemplo do netflix netflix foi criado o tributo para ele dia 29 de dezembro de 2016 quando passa a valer olha os dois prazos próximo exercício financeiro e 90 dias qual vai dar mais tempo qual vai possibilitar maior poder de organização do contribuinte esperar chegar o primeiro de janeiro do ano seguinte ou só daqui 90 dias qual dos dois prazos quando eu comparo ofertam ao contribuinte uma maior segurança e tranquilidade para que ele não seja surpreendido qual dos dois prazos dá mais poder de organização primeiro de janeiro ou 90 dias você deve ter respondido 90 dias portanto só a partir do dia 29 de março de 2017 é que poderá ser cobrado o imposto sobre serviços para o netflix então ele já sabe que a partir de março finalzinho de março ele passa a pagar a ISS ok só está esperando cumprir os 90 dias já virou o ano mas como entra a data da criação e a virada do ano tinha um intervalo mínimo menor que 90 dias então tem que esperar 90 pelo menos tá bom se ele tivesse por exemplo sendo criado em abril opa espera o ano que vem só dá muito mais tempo concorda se não fosse por exemplo 29 de dezembro tivesse sido o dia 29 de abril de 2016 quanto tempo é melhor ele esperar 90 dias ou próximo exercício olhando sempre o prazo mais benéfico para o contribuinte afinal eu quero evitar a surpresa dele com certeza seria primeiro de janeiro de 2017 ok meus amigos isso é a anterioridade isso é evitar a surpresa é dar um poder para o contribuinte de organização para que ele não seja tributado rapidamente de forma veroz de forma feroz de forma rápida sem que ele possa ter se programado para pagar aquele tributo isso é princípio da anterioridade tributária é evitar a surpresa na criação e no aumento do tributo toma cuidado com uma pegadinha clássica de exame de ordem que traz às vezes uma redução do tributo no enunciado o enunciado fala que o tributo foi reduzido olha que legal você fica surpreso ou fica feliz quando o tributo é reduzido fica feliz né e felicidade não pode esperar tem que ser imediato por isso a redução do imposto não se subordina a anterioridade não se condiciona a anterioridade se o tributo foi reduzido eu cobro imediatamente ele eu não preciso esperar essa chamada anterioridade tributária eu posso cobrar o tributo reduzido já que é muito mais benéfico para o contribuinte eu posso cobrar imediatamente dele esse tributo mais barato tudo bem meus amigos essa é a regra geral com relação ao princípio da anterioridade doutores essa é a regra de que o tributo tem que esperar o próximo exercício financeiro ou pelo menos o intervalo mínimo de 90 dias para começar a valer ele não pode ser cobrado imediatamente para evitar a surpresa por isso alguns chamam o princípio da anterioridade de princípio da não surpresa mas nós temos exceções a esse princípio tem certos tributos que pela sua particularidade pelo seu dinamismo dentro do direito tributário dentro do sistema tributário nacional não pode esperar e por ele não poder esperar a constituição teve um cuidado de dizer ó esse imposto não vai ser regra geral ele não pode esperar o próximo exercício com intervalo de 90 dias esse imposto eu preciso cobrar às vezes imediatamente por isso nós vamos fazer uma tabelinha aqui nesse lado aqui do quadro onde eu vou colocar essas exceções onde nós vamos ver aqueles impostos que terão incidência imediata mesmo sendo criados ou aumentados eles não podem esperar tem que cobrar eles imediatamente por mais que esse tributo para o contribuinte represente um aumento represente uma criação eu tenho que cobrar eles imediatamente a segunda coluna nós vamos colocar aqueles tributos que só esperam 90 dias ok eles não vão poder ser cobrados imediatamente e nem esperar o ano que vem eles só esperam 90 dias esse é o único intervalo de prazo que esses tributos tem que esperar e na última coluna nós vamos colocar aqueles tributos que só devem esperar o próximo exercício financeiro ok então primeiro imediato segundo na segunda coluna só vai esperar 90 dias e na terceira coluna só vai esperar o próximo exercício financeiro quais são os imediatos quais são os imediatos lembra que eu tinha comentado a vocês daqueles impostos extras fiscais aquele imposto que regula mercado e aí eu tinha comentado do imposto de importação falei do imposto de exportação falei do IOF e falei do IPI ok então imposto de importação exportação IOF e IPI três são imediatos um espera 90 dias tudo bem três são imediatos um espera 90 dias eu comentei também na nossa aula de hoje de dois tributos que são criados em caso de guerra um deles é o imposto né imposto extraordinário de guerra a guerra não dá pra esperar né meus amigos a guerra ela tem exigência imediata então imposto extraordinário de guerra imediatamente e o terceiro o quinto né que é o segundo tributo em caso de guerra é o empréstimo compulsório ok o empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade pública será imediato ok guerra ou calamidade pública será imediato 90 dias eu já falei do IPI segundo é a contribuição social não é a contribuição social nova aquela residual essa aqui é a contribuição que já está na constituição eu só estou criando ou aumentando lembra que contribuição social o dinheiro financia que área do Brasil lembra que eu comentei que financia a paz até pra aqui que está a contribuição social segundo caso além de contribuição social terceiro caso ICMS e a CID do combustível ok ICMS e a CID do combustível só se o produto for combustível ok só se o produto for combustível ICMS e a CID combustível próximo exercício financeiro imposto de renda IPTU e o IPVA IPTU e o IPVA lembrando que nesses dois últimos só vai valer essa exceção aqui que tem que esperar só o próximo exercício financeiro se a alteração for pela base de cálculo se mexer na alíquota regra geral se ele mexe só na base do valor da casa aumentando ou no valor do carro que nós chamamos isso de base de cálculo só espera o próximo exercício financeiro tá bom agora se ele mexer na alíquota que é o percentual aí regra geral próximo exercício mais 90 dias se ele só mexer na base de cálculo que do IPTU é o valor da casa e o IPVA é o valor do carro aí espera só o próximo exercício financeiro tudo bem meus amigos essa tabela você precisa memorizar até o dia da prova você precisa guardar na sua mente no seu coração essa tabela porque ela representa as exceções ao princípio da anterioridade tributária tranquilo? então você precisa guardar essa tabelinha aí no seu coração porque ela vai cair na prova quando cai princípio da anterioridade cair o princípio da anterioridade é fatal que eles cobram essa tabelinha aqui tá bom? pra gente encerrar aí pro nosso último bloco eu vou deixar aqui pra vocês três exercícios pra vocês fazerem antes de começar o próximo bloco combinado? então eu vou colocar aqui os três exercícios a gente faz uma pausa você tenta fazer e aí assiste o último bloco aí volta pra assistir o último bloco combinado? pra que você tente gente fazer esse princípio da anterioridade ele é tão importante na nossa prova que quando ele cai a maioria das pessoas erra por bobagem e quem faz 39 fala poxa por que eu não fiz aquele exercício quando o professor pediu então tentem fazer não vai assistir já direto a aula primeiro tenta fazer eu vou escrever aqui os três exercícios a gente faz o intervalo e aí volta ok? reparem primeiro exercício exercício 1 diz assim a prefeitura aumentou o ISS na alíquota ok? aumentou a alíquota do ISS e esse aumento da alíquota aconteceu em agosto de 2015 ok? o município aumentou a alíquota em agosto de 2015 do ISS a pergunta que a prova faz é quando passa a valer esse tributo o exercício 2 o exercício 2 nós estamos diante do nós estaremos diante do IPI do IPI que sofreu uma redução redução de alíquota o IPI sofreu uma redução de alíquota e essa redução aconteceu em fevereiro de 2016 tranquilo? o IPI sofreu uma redução de alíquota em fevereiro de 2016 e nosso terceiro caso nós temos o IPVA que teve um aumento aumento na alíquota em dezembro de 2016 tudo bem? então três casos envolvendo o princípio da anterioridade nossa esse último aqui eu subi a serra né? vou escrever aqui de novo IPVA aumento aumento de alíquota em dezembro de 2016 tá bom? dezembro de 2016 então vamos lá agora você vai tentar fazer a gente vai fazer um intervalo e aí você tenta fazer ISS aumentou a alíquota em agosto de 2015 o IPI reduziu a alíquota em fevereiro de 2016 e o IPVA aumentou a alíquota em dezembro de 2016 ok? tentem fazer e aí na volta eu começo o nosso último bloco da aula corrigindo os exercícios até daqui a pouco oi? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto